Não aguento mais... Não aguento mais, tô me sentindo sufocado Tô me sentindo... Quase com falta de ar, sabe? Eu vejo as pessoas na rua Todas mascaradas e a gente não vê um sorriso Não tem alegria, o clima tá tenso Tá pesado Outro dia passou um homem por mim que tava com luvas Ele usava duas máscaras Aquele plástico na cara, sabe? Aquele escudo facial que parece que você vai pra guerra Só consegui imaginar o terror que aquele homem tava sentindo estar ali naquele momento Sabe? O pavor dele Eu lembro como nosso olho se encontrou Era como se ele tivesse pedindo socorro Você faz o tempo Tô com medo Tô com medo Tô com medo, tô com medo, não tô com medo só do vírus Tô com medo de tudo que vem com vírus Pô, eu tô há seis meses sem trabalhar Eu não sei quando que eu vou voltar a trabalhar e a se Eu vou voltar se eu tenho emprego ainda Mas que vem eu vou ter que entregar aqui o apartamento Pô, eu vou fazer o quê? Eu vou pra casa dos pais com quarenta anos de idade na cara? Eu vou fazer o quê? Eu vou me ensinar Eu não posso Eu não posso Eu sou um grupo de risco, eu não posso Eu não posso Eu sou uma ameaça pra vocês Tô com saudade, viu? Saudade de cair no seu colo, enquanto você faz seu crochê, virando a cabeça, te incomodando. Saudade também, pai. Saudade da gente agarrado, vibrando com o nosso futebol no domingo, vai ser nervoso. Brigando com a TV, o Vasco perdendo mais uma. Quero ser feliz de novo. Eu quero poder estar com vocês, eu quero poder estar com os meus amigos, eu quero poder ir para as festas, eu quero poder ir para o show, eu quero aglomerar. Eu tô pirando aqui dentro, sozinho. Olha, eu definitivamente não nasci para estar isolado, esse cara não sou eu. Se cuida, viu? Por favor. A desculpa estar aqui desabafando com vocês, é difícil. Te amo. Tchau. 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 Obrigado.